Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E o nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa com você no dia de hoje. Vamos descobrir qual é o pensamento dela? Mentaliza a pessoa, a pessoinha que você gosta, e vamos descobrir juntinhos aqui qual é o pensamento dela em relação a você, tá bom gente? Será que ela pensou em você no dia de hoje? Vamos mentalizar e vamos descobrir. Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no nosso Instagram. Nosso Instagram se chama Enigma do Oriente, tá gente? Vai lá no nosso canal, lá no Instagram Enigma do Oriente e segue a gente. Aqui eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, marcar os seus amigos, você ajudando o canal a crescer, sempre estaremos aqui trazendo conteúdos novos para vocês, tá bom gente? Então você ajuda o canal e automaticamente você sempre será ajudado. Simples assim. Bom, vamos ver, vamos descobrir aqui juntos o pensamento dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Será que ele está pensando em você? Será que ela ainda pensa em você? Vamos descobrir. Bom, opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha verde. Opção 1, a pedrinha preta. Faça a sua escolha. Mentaliza aí a sua opção. A opção que mais te chamar a atenção, tá? Escolha com bastante cuidado, mentaliza. Leva a sério porque costuma ajudar muitas pessoas, tá, essas tiragens. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá gente? Vale muito a pena. Tem diversos relatos aí das clientes aí do canal aí que conseguiram seus objetivos. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha preta. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir o pensamento dessa pessoa por você. Bom pessoal, aqui pra quem escolheu a opção número 1, essa pessoa pensou em você? Sim, pensou. Essa pessoa pensa em ter um início, um reinício com você, ela quer novas oportunidades nos seus caminhos, ela tem muito desejo por você, você é o desejo realizado dela, ela quer uma solidez nessa relação, essa pessoa quer um relacionamento sério com você, o momento tá muito positivo, tá, pra vocês retornarem aí a se falar, retornarem a se ver, tem possibilidade de alguma coisa bem nova, tá, ou você vai ter um relacionamento melhor com essa pessoa, ou essa pessoa vai te surpreender de uma forma onde ela vai renovar tudo, tá, aqui eu vejo que a melhora vem da parte dela, ela que precisa melhorar, e ela vai melhorar porque tem sentimentos por você, ela quer te surpreender, ela quer mostrar pra você que pode melhorar, pode ser a pessoa que você quer que ela seja, tá, eu vejo essa pessoa te ofertando uma estabilidade, ela pensa em você, pensa logo em estabilidade, ela pensa com muita sabedoria, ela quer, ela quer demonstrar os sentimentos dela, que ela já tem sentimentos bem profundos por você, essa pessoa pensa demais em você, por muito tempo ela vem esperando esse amor, tá, eu vejo felicidade, eu vejo vocês realmente conseguindo, conseguindo passar por esse momento aí de nostalgia, eu vejo uma harmonia na relação de vocês, essa pessoa é uma pessoa que ela está no racional, ela está com sentido novo na vida dela, ela está com uma conexão de pensamento com você muito forte, ela te chama através de pensamentos, porque existe amor, existe paixão, ela está com mais clareza do que ela quer, ela está com muita força, ela está com muita inteligência, ela está com muito tesão, essa pessoa está com muita convicção que você é o amor da vida dela, essa pessoa tem muita atração física por você, essa pessoa descobriu que quer um compromisso sério com você, seja um noivado, seja uma reconciliação, seja uma aliança, seja um casamento, morar junto, essa pessoa te quer na vida dela, e está muito forte isso aqui, tá gente, essa pessoa acordou para a vida, a flecha do cupido realmente parece que espetou essa pessoa, por quê? Ela está com um desejo sexual, ela está longe de você, mas ela vai vir até você, ela vai se comunicar, ela vai disputar você, seja com quem for, essa pessoa acordou para a vida, acordou para a sua importância, o momento é muito favorável para vocês terem um relacionamento equilibrado, um relacionamento forte, sólido, tá, eu vejo essa pessoa querendo uma segunda chance com você, para quem escolheu a opção número 1 aqui, está sensacional, sensacional, mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço, opção 2, a pedrinha verde, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir juntinhos aqui, vamos descobrir juntos, vamos lá pessoal, essa pessoa pensou em você? claro que pensou também, essa pessoa quando pensa em você, essa pessoa pensa da seguinte maneira, ela não quer mais vindigar amor, ela não quer mais um relacionamento desigual, essa pessoa tem muita atração física por você, essa pessoa tem prosperidade de sentimento, tem abundância de sentimento, ela quer um novo início, quer trazer boa notícia para essa relação, essa pessoa, ela quer um início, ela quer um relacionamento, ela quer celebrar o amor com você, ela quer uma nova oportunidade, ela quer um recomeço, essa pessoa está com o coração curado, eu vejo prosperidade, abundância de sentimentos, notícia boa chegando para você, essa pessoa vai se comunicar com você, a movimentação aqui é rápida, essa pessoa é um pouco imatura, ela vai se jogar nos seus caminhos sem pensar em duas vezes, por que essa pessoa vai fazer isso? Vai se jogar sem pensar? Porque ela vem planejando entrar na sua vida, ela está com mais compreensão das coisas, ela está com a visão mais clara, ela está mais equilibrada, ela está com uma estratégia mental, já programada para poder entrar nos seus caminhos, essa pessoa te ama, essa pessoa está com mais coragem, ela vai tomar uma iniciativa, tem muito desejo sexual, ela quer construir uma família com você, pensa demais em você, essa pessoa é uma pessoa que, ela quer ter um encontro íntimo com você, você é o sonho realizado dela, essa pessoa está com mais maturidade, está mais amorosa, essa pessoa pensa demais em você, essa pessoa, gente, o que acontece aqui? Essa pessoa te deseja dia e noite, essa pessoa pensa demais em você, essa pessoa não consegue ficar mais longe de você, eu vejo essa pessoa ouvindo a voz da intuição, essa pessoa, ela provavelmente terminou uma relação aí, era um trevo amoroso, agora essa pessoa não tem mais dúvida do que ela quer, e por isso que ela está com essa ansiedade de voltar para a sua vida, entendeu? Ela quer compensar o tempo perdido, eu vejo que teve um tempo perdido, eu vejo que por muito tempo ela quis voltar para a sua vida, mas ficou protelando, e agora ela vai voltar sim, tá? Aqui é o início de um novo ciclo entre vocês, um ciclo com muito amor, provavelmente um relacionamento kármico, tá? Eu vejo essa pessoa voltando para a sua vida e voltando de vez, a movimentação aqui é uma movimentação muito, muito favorecida, para uma mudança benéfica, tá? O destino está trazendo essa pessoa de novo para você, provavelmente um relacionamento kármico, que tem muita paixão, tem muito desejo, e essa pessoa pensa demais em você, muito legal essa opção 2 aqui também, mas lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom, gente? Vamos ver agora a terceira opção, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos descobrir, bom, gente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, claro que pensou, essa pessoa, ela tem muito desejo por você, essa pessoa quer se comunicar com você, ela quer renovar as coisas, essa pessoa para te ver, ela vai ter que fazer uma viagem, tá? Essa pessoa pensa demais em você, ela sabe que está no seu caminho, sabe que é a hora de sentar e conversar para vocês poderem ter sucesso, tá bom? Eu sei que essa pessoa está planejando agir, ela planeja voltar para a sua vida, ela está buscando o equilíbrio desse relacionamento, que provavelmente é um relacionamento kármico, essa pessoa está mais racional, está mais responsável, ela está mais honesta, tá? Por isso que ela vem para poder equilibrar essa situação. Essa pessoa tem muito medo de te perder, essa pessoa está com o coração e a mente de acordo, ou seja, o coração e a mente não estão de acordo, tá? O que que acontece? O coração dela é você, mas a mente dela acha que você não quer mais nada com ela, por isso que ela está buscando o equilíbrio, mas ela vai se jogar feito louca, não vai pensar duas vezes, ela vai vir, tá? Ela vai aproveitar essa oportunidade, não vai nem pensar duas vezes e vai vir até você, para ver o que que vai dar. Essa pessoa tem até outras opções, mas ela só pensa em você, tá? Só você realmente traz paz para a vida dessa pessoa. E essa pessoa quer concretizar o sonho dela de ter uma família ao seu lado. Ela quer uma nova chance para esse amor, tá? Pode ser que uma chance para um casamento, para um noivado, para morar junto, essa pessoa volta para o teu caminho, tá? voltar, essa pessoa volta. Por muito tempo, essa pessoa esteve com o coração apertado, triste, sem saída, sem saber o que fazer, tá? Provavelmente aqui era um triângulo amoroso também, essa pessoa estava com medo de alguma situação que ela já conseguiu resolver, por isso que eu vejo que ela está livre para você. E ela vem para a sua vida te dar uma estabilidade, ela vem trazendo uma mensagem positiva, uma harmonia entre vocês vai rolar. Eu vejo bons momentos, tá? Entre vocês dois, tá bom? Essa pessoa e você vão celebrar. Eu vejo celebração para vocês dois, tá? Eu vejo vocês estabilizando um plano para conviver junto. Eu vejo momentos felizes. Eu vejo celebração para algumas pessoas, até eu vejo gravidez, tá? Eu vejo a amizade recomeçando e vocês sendo recompensadas com muitas alegrias e muito amor e muita paixão. Parabéns, gente, para quem escolheu a opção número 3. Eu sou o Igor Silva e essa é a nossa tiragem de hoje.